Agora sim, vamos falar do Bitcoin. Assunto extremamente interessante. Salve, salve, amigos da Criptomoeda. Deu Cripto na voz de todo esse canal de Cripto News. Vamos com mais um vídeo. Comente aí esse vídeo ou os outros também, tá? Torne-se membro aí do canal de Cripto News, porque eu já conto com a sua inscrição. Você é um cara extremamente primordial para este canal, beleza? E é isso. Torne-se um membro colaborador a partir daquela aba. Seja membro. Você é um cara extremamente interessante. Bom, ontem falamos aí, Bitcoin estava em rumo, ou está em rumo ali a 25 mil dólares, né? Aqui o Bitcoin na rede social já estava falando, 23 mil dólares. E a galera vai à loucura. Ah, meu Deus, né? Mas mesmo, nossa, Bitcoin está indo, eita. Quem diria, Bitcoin? Nossa, Bitcoin, é isso mesmo. Vamos que vamos para a lua. Bola para frente, muita coisa está para acontecer. Agora eu vou ficar rico. Já ficaram ricos, agora é a minha vez. Vamos lá, os touros aí. Esse mercado é de alta. Galera bastante feliz, voando nas nuvens. Bitcoin bonito, conquistando. E já tem notícia para falarmos sobre isso, porque tem indicadores. Já começam aí os conspiradores de gráficos a jogar a análise dele referente ao Bitcoin. Bom, o aumento do Bitcoin pode continuar, né? Ah, eu prefiro vir no CoinMarketCap também, porque o CoinMarketCap é maravilhoso, né? Você vem no CoinMarketCap e já deixa em evidência que o Bitcoin está em 8% de alta nas últimas 24 horas. Mas está sofrendo ali um volume, um aumento significativo de 66,5%. Capitalização de mercado do Bitcoin, 447 bilhões de dólares aí, querendo invadir o 448. O gráfico está muito bonito, só no verde aqui já começou a explosão. Daqui a pouco faz aquela primeira correção dessa pernada e joga outra pernada lá para cima. Será que vai chegar nos 25 e vai corrigir? Está com muito efetivo ainda, está com muita força de vontade ainda, mostrando que esse foi o fundo absoluto mesmo. O fundo de respeito. E agora vai começar a puxar uma nova tendência. Isso aqui tem cara de nova tendência. Já rompeu aí essa LTB, né? E agora vai projetar aí sentimento positivo para todo mundo. Agora é a hora, hein? E é isso. A galera feliz, a galera feliz, eu também estou feliz. Em sua análise recente aí, destacada pela equipe Crypto Coins, acho que é isso, com um provedor de dados ontem. A primeira linha aí, o DL exibe dois indicadores que estão atrasados em relação ao preço do Bitcoin. Está aí, fazendo análise gráfica máxima dele. Enquanto o próprio preço do Bitcoin já se recuperou totalmente da fase do colapso, né? Causado aí por FTX. O Bitcoin estava em 22, né? Aí veio ali um sentimento negativo. O Bitcoin encostou ali em 21, 20, né? Depois caiu para 19, testou bastante 19, 600, né? E foi, desceu aí ladeira aí para 16, né? Na verdade ficou em 17, aí consequências ficou em 16, né? Então, agora Bitcoin se jogando ali nos 23, 22, 22 aí Bitcoin recuperou aí seus 1 trilhões, né? De, de, é, fez, né? O mercado como um todo recuperar 1 trilhão em global aí de Market Cap. Então, já se recuperou aí do colapso, né? Conseguiu se recuperar aí, conseguiu sair dessa UTI. Mas ambas métricas, métricas ainda estão próximas das mínimas em vários meses. Primeiro, ali, o Open Insta, não sei falar isso aí, agregado. Ou seja, o valor denominado em dólares americanos de todas as posições e derivativos, né? Abertas em plataformas de negociações de criptomoedas verificadas. Essa métrica reflete a atividade no mercado de derivados, né? O assunto aí é mais profundo. Então, o índice de alavancagem estimado, o indicador das taxas de alavancagem, que os traders e derivativos, né? Derivados, já ia falar derivados, mas derivativos escolhem aí suas posições. Bom, chegou ao fundo do poço semana passada e ainda não conseguiu voltar os níveis de dezembro aí de 2022. E por isso que os desenvolvimentos mais interessantes no médio prazo ainda estão por vir, né? Parece que tem algo a ser somado ainda ali, né? Tá um atraso, né? Tá um atraso aí. Aqui ele fala que a gente gosta de ver, né? O notório saltou aí pra 23,3% nas principais plataformas em geral, né? E é isso. Em menos de dois meses, Bitcoin somou um ganho aí de quase 50%, tá? Mudando de mãos. 66% abaixo aí de sua... De seu recorde aí que foi 67 mil dólares, né? Bitcoin subiu 8,8%. Tinha mais 24 horas, né? Enfim, é isso. Bitcoin aí num ótimo progresso. Seu comentário é extremamente importante. Comente os próximos vídeos. Tamo junto a nós. Um abraço.